Sandro, você começou, você tava trabalhando, você tava tocando na hora? Sim. E, meu, começou do nada? Cara, não sei como aconteceu, cara, só foi sinistro. Foi de repente, assim, eu tava, na verdade, eu tava numa outra área da boate lá, e de repente fui avisado e foi muito rápido. Você viu muita gente ferida, machucada? Sim, sim. Muita gente ferida. Bastante.